O nosso legado O nosso legado, vamos dizer, o que a gente quer é que esse evento, o Leão de Ouro, seja um evento para ficar para a história. Para todo mundo, todo leonino, saber que em outubro de cada ano tem o Leão de Ouro. Tem todos os eventos que você tem lá, o calendário, né? E o Leão de Ouro é um evento que todo ano a gente vai fazer. E cada ano está melhor. A gente fez 2019, né? Ressurgiu 2019. Foi show de bola, foi show de bola. Ficou mais de 200 pessoas aqui no Rio dos Pampas. Em 2020 a gente não fez em virtude da pandemia e agora em 2021 a gente está retomando. Então assim, a gente quer ganhar força. Cada vez mais que o Leão de Ouro seja o evento tradicional da comunidade limerense e leonina. A gente tem um patrimônio de Limeira e demonstra isso com um evento tão grandioso como esse. Onde você tem importantes pessoas e abnegados do clube. Tanto a diretoria, a conselho, a torcida e o poder público. Isso realmente enaltece o peso da Internacional para a Limeira. Como presidente atual, estando no posto de presidente Internacional. Primeiramente é um compromisso e é uma responsabilidade muito grande com a instituição e com o Limeira também. E de segundo, obviamente a felicidade enorme de estar nesse posto. Onde tive o prazer de ter alguns familiares, como meu avô, que teve a honra de ser presidente também. Então a gente está trabalhando firme para fazer o melhor que a gente pode ir para a instituição. Tudo o que aconteceu não foi assim nada pensado ou planejado. O amor que a gente tem pela Internacional é tão grande que a gente sempre estava ali para ajudar. O clube de campo, o Limeirão, tudo que você imaginar no conselho. Desde 1975 eu faço parte dessa família Internacional. É um sonho que eu sempre tive comigo, de um dia estar recebendo esse leão de ouro. Porque eu já vi tanta gente que ajudou a Internacional e recebeu. Aí eu falei, nossa, que honra também seria receber esse troféu. E o dia meu chegou. E você não sabe como eu estou honrado, orgulhoso. Enquanto eu estiver vivo, ele vai estar em um lugar de destaque. E se um dia todos nós, a gente vai para outro patamar aí, já tem quem vai cuidar para mim. Porque esse aqui é da família. E se um dia todos nós, a gente vai para outro patamar aí, já tem quem vai cuidar. E se um dia todos nós, a gente vai cuidar, já tem quem vai cuidar, já tem quem vai cuidar, já tem quem vai cuidar.